Companheiros Vigilantes da VS Brasil A diretoria do Sindicato de Vigilantes de Niteral e Regiões, atendendo ao pedido de vários vigilantes, mais de 35 vigilantes que procuravam o sindicato, na última sexta-feira encaminhou para o Departamento Jurídico do Sindicato o pedido de bloqueio das faturas do Detran. A empresa VS Brasil perdeu o posto de serviço no Detran e não indenizou os trabalhadores, não pagou as verbas recisórias, não liberou o fundo de garantia e muito menos o seguro-desemprego. Além disso, ainda está devendo dois meses de salário atrasado. A diretoria do sindicato, junto com o Departamento Jurídico do Sindicato, está providenciando uma ação coletiva para atender a todos os companheiros vigilantes da nossa base territorial. Portanto, esperamos que em breve todos os trabalhadores recebam os seus direitos. Não vamos aceitar a exploração de mão de obra, não vamos aceitar que as empresas trazem os trabalhadores como escravo. Portanto, companheiros vigilantes da VS Brasil, estamos do lado de vocês, estamos lutando por vocês. Queremos que vocês se somam à luta que estamos travando, porque só assim nós conseguiremos alcançar o nosso objetivo. Em breve, estaremos dando a data da audiência para que a gente possa realmente resolver o problema de cada um de vocês. E esperamos que vocês continuem nos apoiando, continuem investindo no sindicato de Niterói, porque é um sindicato que vai continuar dando apoio para todos vocês. Infelizmente, a nossa famigerada reforma trabalhista já vai entrar em vigor em novembro, e algumas empresas estão se beneficiando disso, tentando usar essa tática para criticar os trabalhadores. Conte com o sindicato de Niterói, conte com a diretoria do sindicato, porque nós vamos estar do lado de vocês. Um abraço a todos vocês.